E fala galera, beleza? Bom, aqui foi o Brunch falando de mais um vídeo, e dessa vez galera, estamos aqui trazendo um vídeo de finalmente mais uma arma gold, dessa vez é a K47 Gold que eu peguei em live lá na Twitch, se você estiver interessado nesse road to Dark Matter, a gente tá fazendo lá live todos os dias, todos os dias da semana, de segunda a sexta, live pegando gold, essa semana vão ser as assaltos, nessas duas últimas semanas foram as assaltos, onde eu peguei gold na XM4 e na K47, agora eu vou tentar pegar gold na Krieg, e por assim a gente vai até todas as ARs estarem com gold, ou seja, diamantadas, e é isso, toda vez a gente vai pegar uma arma nova, uma classe de arma nova, até a gente chegar nas classes de armas onde eu vou querer morrer, que é basicamente as classes de Launchers e especiais Mano, eu não gosto de TDM, eu deixei de gostar de TDM em COD, véi Mano, esse cara tava atirando desde sempre Ah, pelo amor de Deus Nossa, esse cara jogando demais, véi Vem Nossa, véi Meu Deus, mano, eu sou muito Mano, eu tô muito pica jogando sem techs, véi Uau Uau Uau, o Bryne O Bryne lá na frente, mano, destruí nos caras Ah, era pra eu ter pego Morreu pro mais RG Morri, morri pro cara que abriu o mirado deles RG Falo E aí O Bryne O Bryne Eu tô vivo, irmão Toma Cara, eu queria muito que a balista e a knife do jogo fosse minimamente boa, mano Ah não Eu morri no 4, filha da puta É, mesmo assim, a coisa tá roubada Você deixou seus teammates sozinho ali Não, sem teammates Ah, tá, isso aí Porque, mano, é Você pesquisa pra fechar sua spade Você vai e quita Na moral, a spade fechou Você não precisa fazer Toma Toma Nice Mano Nice Cadê Viuro apoio do spawn, filha da puta Caralho, Bryne, calma Bryne é essa puta Não, é que eu tô fazendo o desafio da Da canais Bloodthirst, let's go Cê, 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 cê tá pegando DMU? Tô Geral empurra aí pra pegar o gold aí Let's go, peguei a de long shot Nossa, Zé, eu tava vendo a pontuação achei que era alta de munição Caralho Beleza, teammate Eita porra Eita porra Acho que eu peguei o Frivon de AK Nem fodendo Eita porra Acho que eu peguei o PayPal de AK Eita porra Acho que eu peguei um Faivon de AK Nem fodendo Entendendo Deixa euерт É que não é uma... não é minha classe Ai... xiii Tô pulando... Outro 5-1 É ó... Eu acho que é parado Mano, olha a play do pai aí... chat Nossa, os armamentos tão bom demais, né? Deixa eu me limitar a 60 FPS aqui, peraí E aí, termina aí a play, ó Você viu? Let's go! Quero de longe Pera, peguei? Já foi? Ah não, ainda tem HS agora, na verdade Aí, peguei HS aqui, outro HS aqui Outro HS aqui Não, não foi HS Foi mesmo? Mano, falta... Um! Um headshot! Um HS família Isso, um HS família Olha... Mano... Esses caras... Ah... Nossa... O cara não tava ali em cima... Meu Deus do céu Olha pra mim, eu faço o spawn trap Aí o spawn vira, eu tomo no meu cu Ah não, é verdade Os caras dominaram até o meio do mapa Ah, beleza Ah, beleza Nenhum dos dois foi HS Mas pro cara vara Mas pro cara vara Eu disse... O que que foi? Aí, HS, acabou Oi? É gold Bom galera, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E a gente se vê no próximo vídeo Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Deixa seu like E é claro, como sempre Me segue nas redes sociais Na Twitch e no Twitter E é isso, a gente se vê no próximo vídeo Falou